E... Você escolheu o normal, é possível... Põe a mão aí mesmo. Põe no céu. Dificuldade. Iniciar. Espaço. Dão, 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 dão. Meu Deus. Fechei uma engrenagem assim, olha lá. Fui em Miami. Olha a qualidade. O meu é esse aqui. Isso aqui. Já tá. Ih, vai começar de novo. Tome. Tome, me escuta. Eu empreiteiro. Eu empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego. Eu entendi. Vamos falar sobre sua mãe, tá? Falando sobre sua mãe. Tá bom. Boa noite. Ei. Chega pra lá. Tome. 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 back then sensualmente. Levantem o motor. Bebemos o motor. Gostou? Querida, é... Quer pular filme, mó opções Não tem legenda, não? Cor das nomes, não tá legenda Desligado, diálogo da história Esquerda, direita, mudar tamanho Médio, ajusta o tamanho das legendas Não, mas eu... Achei que tá parado, não é? Que? Não, não, não Oh, ha, ha Onde arrumou grana pra isso? Drogas Eu vendo drogas pesadas Que bom, pode ajudar na hipoteca, então É, vai sonhando Boa noite, garotinha Ai, que susto Eu vou passar, aí você quer Eu vou olhar tudo Espera aí Mostra as suas cores dele Oi Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora O que foi isso? Ah, droga Esqueci de dar isso a ele É, opções Filer, backspace Eu vou ver pra longe Pai Z Z Zoom F L Papai 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 Tem que sair daqui agora Tem um vazamento que cai Tem uma confusão acontecendo aqui Nossa, sai daqui Nossa, sai daqui O que é isso? O telefone dele Nossa, não tem tudo Nossa, não tem tudo Oito, cem, cinquenta e oito, zero. Lentura, descrições das cenas. Cem, esquerda, direita, muda, canais de saída, amplitude dinâmica, automática, ampla, média, limitada, meia noite, meia noite, limita, média, ampla, máxima, automático, média, ampla, meia noite. Áudio mono, desligado, combina os canais de áudio ligado, desligado, amplitude, áudio mono, modo de saída. Tradicional, celestial, tradicional, auto, espacial, la, modo de saída, espacial, modo tradicional, espacial, automático, espacial, tradicional, latência, baixo, médio, alto, alto, médio, baixo, automático, baixo. Frente, mais, menos, 65 graus, mais menos, 70 graus. Frente, mais, menos, 65 graus. Frente, mais, 65 graus. Frente, mais, 65 graus. Devolvendo. Devolvendo, ventiladão. Não. Até agora. Esse caminho aqui. Irmão Silva. Aí tá você. Sara, você tá bem? Tá. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você tá me assustando. O que tá acontecendo? Sons Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim doente? Nossa. Jimmy! Pai! Vem cá, vem cá. Jimmy, fica aí! Jimmy, tô avisando! Meu Deus! Ah! 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 Uh! Vamos! Você atirou nele. Vi ele hoje de manhã. Sara, tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Tá me entendendo? Tá. Tome, vamos. Vamos. Tomei. A senhora parece que quer falar baixo. Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, querida. Entra lá. Você tá coberto de senhor. Não é meu. Vamos sair daqui. Dizem que a metade das pessoas não cuidar de ver quem senhor. Dá pra a gente ir. É um paradigma ou algo assim. Vai de senhor, viu? Agora não. Oi, Sara. Como está, querida? Tô bem. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Sem celular. Sem rádio. É, estamos indo bem. Há pouco o locutor não calava a boca. Disseram pra onde ir? Ele disse... O exército está bloqueando as estradas. Não dá pra chegar em Travis County. Então temos que sair daqui. Pega 71. 71, vai pra lá. Disseram quantos morreram? Acho que muitos. Encontrei uma família toda desfigurada em casa. Robin. Tá. Desculpa. Eu ia contar a verdade pra ele, viu? Nossa, como aconteceu isso? Eles não tem pista. Mas não é só aqui. Antes disseram que era só no sul. Agora estão falando da costa leste, da costa oeste. Caramba. É a fazenda do Luz. Ah, com certeza. Estamos doentes? Não. Claro que não. Como sabemos? Disseram que são só as pessoas da cidade. O time não trabalhou na cidade? É, ele trabalhou. Estamos bem, confia em mim. Certo. Vamos ver o que precisa. O que você está fazendo? Dirije. Eles têm um filho, Joe. Nós também. Nós temos espaço. Dirije, Tommy. Pare! Você não viu o que eu vi. Vai aparecer mais alguém. Devemos ter ajudado. A luz. Que merda. Todo mundo. A mãe deles tiveram a mesma ideia. A gente pode voltar e... Ei, mas que merda, cara! Vamos! O que aconteceu? O que foi? Você viu aquilo? É, eu vi. Que droga. Entra aqui. Entra aqui. Não, 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 não. Vamos! Irmão. Tira a gente daqui. Tô tentando. Não, não, não. Não podemos parar aqui, Tommy. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não vem. Estão atrás de mim. Ali, ali, ali! Espera! Tchau! Cuidado! Rodou. Acabou. Estou? Eu estou com um barulho Olá! Estou aqui. Estou aqui. Me dá uma mão. Minha perna está doendo. Nós temos que correr. Vamos, então, para a gente. Vamos. Vamos. Vamos, querida. Segura a firma. Tudo bem. Júlio, deixe os olhos, meu amor. Manda! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ali! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Eles estão chegando perto. Pai? Vamos. 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 Tome. Vamos. 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 Você ainda pode se rebelar conosco, lembre-se quando estiver perdido na escuridão, procure a luz. Acredite nos vagalões. Verão. Verão. Estoupado. Estumado. Estumado. 20 anos depois. Estou indo. Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero mais. Quer um, né? Tenho uma notícia interessante pra você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega pra fazer. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Bom. Você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida pra alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu tava voltando pra cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda tão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert. Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Tudo mexe, ambiente. É igualzinho a série. Pra achar menino. Vai ver o tanto que ela é diferente. Falta pouco pro toque de recolher. Melhor correr então. Ah, ela que as não põem atriz. Foi selecionada pra trabalhar lá fora. Atenção, os cidadãos devem portar sempre uma identidade atual. É obrigatório obedecer a todos os funcionários da cidade. Olha só isso. A fila da comida ainda não abriu. Deve estar em falta de novo. Parece que mais pessoas estão sendo infectadas. Significa que mais pessoas estão sendo escondidas. Consegui papéis novos. Eles não vão encher o saco lá em cima. Agora fiquem furiosos. Pode passar. Identidade. Agora sim. O que vão fazer aqui? Tirei uma folga. Pra ver um amigo. Certo. Podem passar. Valeu. Merda. Ajeita aqui. Vai. Fecha logo. Paga a lume. Tira nessa porra. Estou parando. Paga a lume. O caminho fácil já era. Cobre essa ferida, tá? Sete. Equipar kit médico. Botão esquerdo do kit médico. Um. Mouse. Segure para curar. É tia. Eles vão fechar todos os postos de controle. Vamos ter que dar a volta por fora. Fora do muro? Ou podemos esquecer o Robert. Que graça. Ei, Tess. Você viu isso? Eu estava lá. Como está o túnel do leste? Está limpo. Acabei de passar por lá. Sem patrulhas. Onde você vai? Visitar o Robert. Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene. Ela tem feito perguntas tentando encontrá-lo. Marlene? O que os vagalumes querem com o Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou pra ela? Na verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja. Mandou bem. Não se mete em problemas. Os militares já vão entrar em ação. É, a gente se vê. Marlene procurando o Robert? O que acha disso? Não gostei. É melhor encontrarmos ele antes dos vagalumes. É aqui. E aí, gente? Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora. Como estão as coisas aqui? Estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. É assim que eu gosto. Joe, me ajuda aqui com isso. Eu vou com calma lá fora. Eu vou com calma lá fora. Vamos pegar o equipamento. Espaço. Saltar. As mochilas estão aqui desde a última vez. Não tem muita munição. Pistola 9 milímetros. Nova arma. Botão esquerdo do mouse. Recarregar. Isso aí, Texas. Dá um empurrão. Tá pronto? Sim, senhora. Vamos. Deixa comigo. Toma cuidado. Quando eu não tomo? É uma pegadinha? Faz tempo que não venho aqui. Parece que é um encontro. Sou do tipo romântico. Você é, do seu jeito. Onde está a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar. É acessível para todos os jogadores. Você pode habilitar a opção pula. Quinte médico. Zero. Ar quebra-cabeça em opções. Acessibilidade. 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 Carregar. Achei. Carregar. Ótimo. Traz pra cá. Posicionar Primeiras damas Dama? Você deve estar pensando em uma travessão W mais espaço Subir escadas Por aqui Use T para ligar Desligar a lanterna De onde é que estão vindo essas coisas? Esse lugar estava limpo da última vez Estão saindo de alguma coisa Fique atento Lá está nosso réu O corpo não é tão antigo É melhor ficar nos olhos e ouvidos abertos Acho que dá para passar Que grafo Tudo bem? O teto está caindo Cuidado Calma Nossa Minha máquina quebrou Não deixe eu me transformar Por favor Botão direito do mouse Mirar Botão esquerdo do mouse Atirar Está ele? Voltem Não deixe eu me transformar Escuta Fui sem marcar Segure Para escutar Fique agachado Para aproximar-se Sorrateiramente Das inimigos E pressione Para imobilizá-los Que demora Que demora Pegar aquilo fortinho Vou tomar Eu vou tomar Não deixe o ar Vou tomar Vai Não deixe o ar Não deixe o ar Não deixe o ar Não deixe eu espero que sim e vamos voltar para a cidade opções salvar modo Ops controles legenda visualiza controle de controle controles visualizar contra o meia volta grupamento ou o comando ajusta a entrada para meia volta desativado meia volta desabri opções modo foto opções controles digital com personalizar contra comando do controle ligado visualizar mas tenha pressionado qualquer botão para opções tutoriais carregar controles o espaço tátil controles controles personalizar controles reconfigura esquema de controles padrão escolha uma pré-definição ou crie seu próprio esquema de controles agachar pular barra subir espaço inter opções modo Ops controles de conto visualizar controles personalizar modo de escuta manter meia volta comando desbloquear sensibilidade sensi sensibilidade 11 12 sensibilidade 13 12 sensibilidade 12 a esquerda sem 12 a esquerda direita mudar é sensibilidade da mira presente da sua companhia um kit médico o arrasto não 114 4 Índia 12 O jogo já escapa, olha a sujeira O jogo, olha a sujeira Z. Zoom. Movimento do mouse. Tem infectados tentando entrar na zona. Todo mundo fica reclamando. Mas todos vocês miseráveis gostariam de ter o lado de dentro. Por onde que eu vou? Abra. Por que não pede os purificadores de ar para o Bill? Ei, se eles não estivessem vencidos, seria uma boa ideia. Você primeiro. De olho na entrada. Eu cuido disso. W. Mais. Espaço. Subir. Opções. Ai, droga. A prancha caiu. Pode fazer o favor? Vou pegar. Carregar. Carregar. Aqui. Passa ela para mim. Posicionar. É meio pesada. Acho que eu aguento. Ok. Ok. Vamos ver se não há soldados por aqui. Tá limpo. Vamos. Quieto. Pega essa munição. Não. A gente vai precisar. Ei, homenzinho. Olha se o perigo passou. Sem soldados. Nenhum dos homens do Robert. Sabe que ele está nos esperando. Vai deixar mais interessante. Tô pronta. Vamos? Tocou, comprou. Tocou, comprou. Tessa? Aonde acha que vai? Malique. Senta aí. Ah, desculpe, Té. Não percebi que estavam juntos. Pode ir. Desperdiça meu dinheiro, seu filho da puta. Quem é esse? Isso aqui é cantido. Nem pergunto. Esse cara junta todo o tipo de coisa na casa. Pô, pô, espera aí. Procura o Robert. Ele passou aqui? Faz meia hora. Ele voltou para o cais. Tá lá agora. Tá morno, morre? Agora ferrou. Deixa a gente passar. Se vocês têm amor à vida, vão dar meia volta e voltar. A gente não quer nada com você. A gente quer o Robert. Você não precisa fazer isso. Dêem a volta e saiam agora. Eu não vou a lugar algum sem o Robert. Vadia. Vou esmagar sua cabeça se você não der a volta e sair daqui. Ai, que droga. Se protejam! Tá pronto? É. Vou matar vocês! Não cubro você. Aponta pra eles. Não aborde inimigos diretamente. Use o ambi. Opções. São tutoriais. Vou tirar a voz dessa mulher. Por favor. Áudio. Frente. Mais menos. Modo de saída. Frente. Mais. Frente. Mais. Frente. Mais. 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 Menos. 90. Graus. Áudio mono. Abrir painel de controle sonor. Música. 100. Leitor da tela. 7. Desenho. 5. 5. 5. 4. 100. 5. Áudio. Leitor da tela. 5. Gradação. 0. Efeitos. 100. Abrir painel de controle sonoro. Abre o painel de controle sonoro. Som. Diálogo. 100. Áudio mono. Desligado. Combina os canais de áudio direito e esquerdo. Latência. Automático. Frente. Mais. Menos. Tente para qualquer opção. Tutoriais. Modo foto. Tutoriais. Modo foto. Controle. Inter. Controles. Controles. Desbloquear movimentação. 6. 6. 6. Sensibilidade ao mirar X. 4. 3. Do. 1. 6. 1. 6. Do. 1. 1. Sensibilidade. 1. Sensibilidade do olhar. Entrada bruta do. Sensibilidade do olhar X. 50. Gradação. 1. A. 100. Inverte a direção da rotação horizontal da câmera ao mirar. Opções. Saque. Modo. Ops. Controles. 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 Gráficos. Controles. Difficulidade. Controles. Entrada. Inverter olhar. Sensibilidade da mira X. 50. Sensibilidade ao mirar X. V. V. D. 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 4. 3. 2. 11. Esquerda. Sensibilidade ao mirar X. 11. Gradação. 1. A. 100. Ajusta a velo... Escala de aceleração da mira. 100. Gradação. 1. A. 100. 1. Esquerda. Dire... Escala de movimento da mira. 50. Gradação. 1. A. 100. Muda a velocidade da mira de acordo com o movimento do controle. Inverter. Inverter mira X. Você vai pagar por isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e você também como ele conseguiu todos esses caras uma coisa que fábio meu Deus ele tá rápido ainda entendeu sensibilidade sensibilidades a é inverter mira e só inverte olhar isso mira com função de sensor de movimento trancada inverte a direção da rotação horizontal da câmera ao mirar somente controle esquerda direita mudar inverter mira inverter mira e escala de movimento sem controle ponto na internet e olha like entrada bruta do mouse merda, não vamos por aqui ei, dá um empurrão tá bom, vamos dá sua mão muito bem que cepa de fato mais caras do Robert merda, tô vendo eles como você sabe que eles estão vindo dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a Tess eu garanto que ela e o Joel estão vindo pra cá agora para pegar o Robert nossa não devíamos ter aceitado esse trabalho não tivemos escuta vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro pode ir pode ir pode ir cadê ela? eu ia te contar que estava na rua Joda e apareceram todos esses soldados com um grupo de cinco civis todos algemados deixa eu adivinhar vagalumes eles foram colocados em fila contra a parede e bang, bang, bang foram executados minha nossa parece que estão fazendo isso em toda a cidade estão massacrando eles tem um primo que trabalha com eles sério? o idiota pensa que vai salvar o mundo vamos vasculhar a área bom, vamos dar mais uma passada isso aí está quase na hora do toque de recolher o que diabos foi isso? atras deles atras deles chul 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 b Você vai pagar por isso! Devíamos ter trazido mais gente. Eles só nos atrasariam. É, tem razão. Vamos, as docas são por aqui. Vamos lá. Demorou. 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 Ah, né. Tem como tirar a voz da manhã não? Não. Olha o garoto. Demorou. Tem muito cara aqui. Vamos acabar com isso. Vamos ficar espertos. Eles são muitos. É, perdemos nossos contatos no norte. Perdemos nossos contatos. E para agarrar um inimigo desprevenido. E para uma finalização silenciosa com a farda. Maldito Robert. É melhor esse rato servir. Mesmo se for e daí? Estou falando. Essa zona já era. Melhor alcançarmos uma estratégia de saída. Você está louco. Saindo dos muros é suicídio. Os outros trabalhos das áreas... em volta do curativo convencional. tempo. Tem muito mais. Trilhe de ossos na cabeça. Tem muito mais aqui. Portanto, não tem mais um espelho. Só muito mais. Tem muito mais. Tem muito mais. Mano, essa paca caiu. Droga Mano do nada cara Porcaria Porcaria Droga Corpo Opa Porcaria foi essa Ali O 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 Aqui. Porra, que diabo! Nada. O que foi isso? O que foi isso? Que merda! O que foi isso? Nada por aqui, e você? Isso, também não! Não, 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 não. Não, 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 não. Pistola 9mm, munição de pistola 6, carregado 9, de reserva. Não vamos esperar. Merda! Pra trás, pra trás, porra! Só queremos conversar, Robert. Não temos nada pra conversar! Abaixa a arma! E vai se fuder! Tá fugindo! Robert! Joel, por aqui! Ele correu pra cá! Quase pegamos ele! Joel! Anda! Oi, Robert! Tess? Joel? Sem ressentimentos, tá? Nenhum! Tudo bem! Droga! Sentimos sua falta! Olha, não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade! Só quero dizer isso! As armas! Quer nos dizer onde estão as armas? É claro, mas é complicado, tá bom? Olha, me escutem! Eu tenho... Eu tenho... Ah, merda! Ai! Para! 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 Para de se contorcer! Tava dizendo... Eu vendi elas! Como é que é? Eu não tinha escolha, eu tinha uma dívida! Você nos deve! Você apostou no cavalo errado! Eu só preciso de mais tempo, me dá uma semana! Olha, eu até podia fazer isso, se você não tivesse tentado me matar! Olha, não é que... Quem tá com as armas? Não posso! Me dê alguns dias... Desgraçado! Tá, com as armas! Os vagalumes! Eu devia aos vagalumes! O quê? Olha... Quase todos estão mortos! Podemos entrar lá e acabar com eles! E pegar as armas! O quê que você acha? Qual é? Que se dane os vagalumes! Vamos pegar eles! Essa é uma ideia idiota! É, Adi! Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta! Como? Sei lá! Ah, a gente explica pra eles! Olha, vamos procurar um vagalume! Você não vai ter que ir muito longe! Aí está... A rainha vagalume! Por que está aqui? Negócios! Você não parece bem! Onde está o Robert? Eu preciso dele vivo! As armas que ele te deu não eram dele! Quero elas de volta! Não funciona assim, Tess! Ah, são sim! Eu paguei por essas armas! Quer de volta? Vai ter que merecer! De quantos cartões estamos falando? Eu não me importo com cartões de comida! Preciso tirar uma coisa da cidade! Fazem isso? E devolvo suas armas! E mais! Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês! É, você tem razão! Vou mostrar as armas! Tenho que sair! Como vai ser? Eu quero ver as armas! Siga-me! Temos que sair daqui! Agora! Se quiser isso, temos que nos apressar! Eu conheço um caminho! Vamos! Caramba! Essa é a sua gente? O que sobrou deles? Por que acham que eu pedi a ajuda de vocês? Por aqui! Por que agora? Estávamos quietos! Planejando sair da cidade, mas eles precisam de um bode expiatório! Eles estão tentando nos provocar! Parece que sim! Estamos tentando nos defender! Não! Não! Joe, me ajuda aqui com isso! Ei, como é que você está? Vou sobreviver. Espere, soldados. Aquela é a saída, a porta embaixo da ponte. Não gostei dessas chances. Podemos passar sem nos verem, mesmo que não seja o seu estilo. Vamos ver o que acontece. Vamos continuar. Precisamos chegar até a porta. Você escolheu o dia errado para mexer com a gente. Vão se ferrar. Ótimo, silêncio. Você escolheu isso? Vem eles! Odex! Ai, nossa. Que dano, hein? Homem, cuidado. 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 Por aqui. Aperto agora. Tudo bem? Estou perdendo o fôlego, mas vou sobreviver. O lugar não é muito longe. Atenção. O toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora sem autorização adequada será presa e processada. Estamos contrabandeando. Vou mostrar. Então eu não sei. Nada. Joel, me ajude aqui com isso. Vem cá. Levanta. Fique longe dela. Solta ela. Está recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas. Merda. O que aconteceu? Não se preocupe. Dá para consertar. Consegui ajuda. Amor. Ela apareceu. Mas não posso ir com você. Então eu vou ficar. Ellie. Não vamos ter outra chance. Ai. Vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela. Voltam e as armas são suas. O dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde eles estão? No nosso acampamento. Puta merda. Deixa eu abertinho. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. Não acho que você é de uma boa. Ellie. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela para o túnel do norte e me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Marlene. Chega de falar. Você vai ficar bem? Agora vá com ele. Não demora. E você não se afasta. Vamos. Vamos. Nossa, eu ouvi os tiros, mas... O que aconteceu? Os vagalumes. Vai acontecer a mesma coisa com a gente, senão saímos da rua. Você é o profissional. O que só conseguiu acontecer? Informe qualquer atividade suspeita imediatamente. Aqui embaixo. Rápido. Tô indo. Aonde estamos indo? Lá em cima. Isso vai nos levar ao túnel do norte. Como vamos chegar até lá? Me dá um tempo. Tchau. O que é o túnel? Você usa pra contrabandear coisas? É. Coisas ilegais? Às vezes. Você já contrabandeou uma criança? Não, é a primeira vez. E qual é a sua relação com a Marlene? Não sei. Ela é minha amiga, eu acho. Sua amiga, né? Você é amiga da líder dos vagalumes. Quantos anos você tem? Doze? Ela conhecia minha mãe e está me procurando. E eu tenho 14 anos. Não que isso importe. E onde estão seus pais? Onde estão os pais de todos? Eles se foram há muito, muito tempo. Então, em vez de ficar na escola, você decidiu fugir e juntar seus vagalumes, é isso? Olha, eu não posso contar por que você está me levando, se é isso que você quer saber. Quer saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não preciso saber por quê. Pra dizer a verdade, eu não estou nem aí pra você. Que ótimo. Legal. É aqui. O que está fazendo? Matando o tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio está quebrado. Você fala enquanto dorme. Eu odeio pesadelos. É, eu também. Sabe, eu nunca estive tão perto. Olha lá. Eu adoro. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda parte. Como está a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Quer. Vamos lá. Não acho estranho nos mandarem fazer o contrabando? A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Ela perdeu muitos homens. Não dava pra escolher. É, espero que tenha alguém vivo pra nos pagar. Alguém vai estar lá. failed. O que é? Ela está bêbada. Ela disse que tem os vagalumes que vieram de outra cidade. A garota deve ser importante. Que é o problema, hein? Você é filha de algum figurão, por acaso? Algo sim. Quanto tempo vai demorar isso? Se tudo sair como plano, vamos chegar em poucas horas. Eli, quando a gente sair, você tem que nos obedecer e ficar perto de nós. É. É claro. Eli. Esperem, tem uma patrulha na frente. Tá legal. Tudo bem, sobe. Anda, garoto. Essa chuva não vai nos ajudar. Minha nossa, estou do lado de fora mesmo. Não façam nenhuma idiotice. Rápido. Virem, fiquem de joelhos. Examine eles, eu aviso. Certo. Coloque as mãos na cabeça. Aqui é a Ramírez, no setor 12, solicitando que venham buscar três vagabundos. Entendido. Pensa bem. A gente pode fazer isso, vale a pena. Lembra-la-boca. Cansei dessa merda. Uhum. O que é, ETA? Alguns minutos. Caraca? Desculpe! Ah, droga. Pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim. Ah. Ah, merda. Olha. Nossa. A Marlene armou pra gente? Por que estamos levando uma garota infectada? Não tô infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso explicar? É melhor explicar rápido. Olha isso. Não importa como se infectou. Já tem três semanas. Não, todo mundo se transforma em dois dias, então para de mentir. Tem três semanas. Eu juro. Ah, por que eu faria pra vocês? Não acredito. Caraca. Anda, vamos. Dá uma facada na cara. Mas parece um pouco. É chuva, menino. Olha o gráfico disso. Amor, vem cá pra você ver. A chuva caindo aqui. Quando eu der, senão, nós corremos. Aí em cima do pé. Se não, eu vou correr. Entendi. Muito, muito mal do verão. Agora. Corre. Ah, viu? É a mesma coisa que é assim. Tudo que acontece aqui. Tudo que acontece aqui. E aí, vamos ter que correr de novo. Estou em toda parte. Não. 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 Fiquei aí. Eu não vejo nada aqui. Tem certeza que eles vieram por ali. Estamos em outras ordens. Continuamos procurando. Não deixem eles verem vocês. Seguem. Seguem o Joe. Está vendo a um? Nada por aqui. Como está lá na frente? Até agora tudo bem. Ok. Tchau. Estou ouvindo você. Estou ouvindo você. O cheio... Aline. Estou vendo? Llege-litar. Não, vai. Estou ouvindo? Podemos passar por aqui Mas é só isso? Aqui embaixo Vamos! Tem vários deles, Guantan. Como vamos passar por eles? Ainda não nos viram. Vamos dar a volta. Como estão as coisas? São muitos dez. Ah, cara. Ah, merda! Eles estão aqui com a gente. Tenta distrair eles. Ah, valeu! Nossa! Ah, cara! Eu vou avançar! Bom tiro, Tex! Eu vou avançar! Eu vou avançar! Tessa, você sabe pra que lado? Ah... É tão diferente. Espera. Vamos ver pra onde isso vai. A chuva deu certo. Fica perto. Pelo menos saímos da chuva. Como estão as coisas? Acho que podemos passar por aqui. Equipidade, apresente! Que merda! Mais soldados! O alvo ainda está torto, senhor. Interrompa a perseguição e volte para o setor 11. Acho que não nos veem. Entendi. Em seus veículos! Fiquem nas sombras. Tudo bem. Estão seguros? Não. Ainda estão aqui. Olha, para um pouco pra respirar. Joey, vê se tem algo aqui pra gente usar. Claro, chefe. Tessa, por aqui. Por esse cano. Acho que podemos passar por aqui. Não se afastem. Espere, espere! Nossa! Vamos voltar para a parede! Beleza, já foram. Olha... Então... Qual era o plano? Nós entregamos você aos vagalumes. E depois? A Marlene... Disse que eles têm... Uma área de quarentena própria... Com médicos que ainda tentam achar a cura. É, já ouvimos isso antes, né, Tess? E então... O que aconteceu comigo é a chave pra descobrir a vacina. Ah, caramba. Foi o que ela disse. Ah, eu tenho certeza. Ah, cara, vai se foder! Eu não pedi isso! Nem eu. Tess, que merda a gente tá fazendo aqui? E se for verdade? Eu não creio... E se for, Joey? Já chegamos até aqui, vamos até o fim. Eu preciso lembrar você do que tem lá fora. Eu já sei. Por aqui. Se for rosto pelo centro, chegamos ao congresso antes do amanhecer. Esperamos. Bom... Vai ficar por aqui, hein? Depois a gente continua. o que é o próximo celular. Pode ir, vai ficar por aqui. Se for... 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 Se for...